olá cá estamos mais uma vez à pesca para o pessoal ver está muito bom dia pessoal tudo bem ou não? como é que é? acho que para o meu lado hoje está fraquinho está fraquinho? é para o meu lado hoje está fresco mas eu já lhe vou dizer porque está fraco a seguir não chegar ao fim do vídeo já lhe digo porque está fraco para ti ok está bem o que é que acabou de apanhar agora? acabou de apanhar isto como chama? peixe 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 de pizza eu não queria dizer o nome é? eu não queria dizer o nome ah é? estão prontos mas está dito, está dito está dito, está dito é o que diz aqui é e como é que é? estamos aqui na pesca estamos aqui na pesca como está? está mais ou menos já são os peixinhos está a ser hora a hora saiu hora a hora saiu está bom pronto assim vai aparecer no YouTube no YouTube ele não tem o chapéu do Alcador olha aqui ele não tem o chapéu do Alcador então ele não quer nada aqui o chapéu do Alcador estão a ver apanhamos peixe é como não tem o chapéu o sarco ele tem dor olha aqui olha o homem com o chapéu vai apanhar peixe é verdade é que freste-me o chapéu freste-me o chapéu freste-me o chapéu então eu acabei de tirar aqui outro tem aqui mais alguns tem um de preparado tem a casa um pouquinho de cola é um bocado de linha não é por isto porque é que está por isto de ativa um bocado de linha e um bocadinho de cola é mas era o Chapéu do Homem Por isso é que não apanha peixe! Claro! Mas eu tenho que ir a ver o saco! Como é que você quer apanhar peixe? Eu disse agora no fim do vídeo que agora vou desligar. Epa, pronto, já vi! Não estou a apanhar peixe porque não trago o campeão do raccador! Estão a ver como é que é, meus amigos! Tem que te chamar pelos nomes! Claro! E então mais uma pequena brincadeira! Só para o pessoal se rir um bocadinho! E aqui um bocadinho já fico nesta discaria! Um abraço!